O que tá agora, sério? Não, isso aí mata, Jonas. Isso aí mata. Isso aí mata, Jonas. Peraí, Jonas. Morreu, meu. Não, deixa eu arrumar, mano. Tem que arrumar, Jonas. Certo, tem que arrumar pra deixar... Você já tá no cabelo? Não, não é pra que cortar... Eu vou fazer um boicão aí, ó. Fala, minha nossa senhora, tá sempre sendo. Tá saindo, santo. Tá saindo, ó. Deixa eu ver. Aí, ó, tá saindo, santo. Não, entime, não, amor. Não, 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 não. Eu errei, eu também não. Não, 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 não. Agora eu puxei até em cima. Não, não.